Algodoeiro. Algodão. Publicado por Stephanie Moore, da Família das Malvaciais, o algodoeiro é uma planta que embora costume ser utilizada para a produção de algodão, possui também suas propriedades medicinais, podendo ser utilizada em forma de chá ou tintura para curar doenças, prevenir males e trazer bem-estar para quem a consome com regularidade. Os benefícios e propriedades do algodoeiro. Entre as substâncias importantes para o organismo contidas no algodoeiro estão citosterol. Capaz de reduzir os níveis de colesterol, atividade estrogênica fraca e até mesmo o tamanho da próstata em casos de hiperplasia, ácido cítrico com efeito anticoagulante leve, gossipol, sendo um poderoso antifúngico, além de reduzir a quantidade de espermatozoides produzidos pelo homem. Ainda encontram-se no algodoeiro substâncias como taninos, ácido orgânico, serotonina, resina, óleos essenciais, fitosteróis e vitamina e suas principais propriedades são antiasmáticas. Antianêmicas, diurético forte indicado principalmente para infecções renais, antiviral, previne o câncer e aumenta o leite materno, sendo muito indicado para mulheres que o produzem em quantidade baixa ou simplesmente não produzem leite no período devido à lactação. Previne diarreias, reumatismo, infecções de urina e diminui hemorragias internas. Como utilizar o algodoeiro? Utilize parte das raízes e folhas, coloque-as numa chaleira com água e leve ao fogo. Deixe ferver por 10 minutos. Então deslide e deixe a chaleira permanecer abafada até que esfrie. Poderá ingerir o chá de algodoeiro 3 vezes por dia, antes das refeições principais. Cuidados! O algodoeiro é contradicado para mulheres que estejam tentando ou planejando engravidar, já que um de seus princípios ativos é a carapsina, e ela impede a anidação do óvulo no endométrio. Em alguns casos o uso contínuo do chá de algodoeiro pode também causar aumento no fluxo menstrual. Caso isto ocorra, interrompa imediatamente o uso e busque orientações médicas. Todo tratamento, quer seja natural quer não, deve ser considerado juntamente com um médico de confiança. Lembre-se sempre, o interesse é aumentar sua saúde, jamais colocá-la em risco, o canal Flores Vidas é de caráter informativo sobre saúde, nutrição e bem-estar e não substitui o aconselhamento e acompanhamento de médicos profissionais, como o diagnóstico ou tratamento. Por favor se inscreva, curta e compartilhe nosso canal. Obrigado e boas flores!